Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glória Diniz. E gente, não é porque hoje é o dia dos namorados que não vai ter live. Claro que vai ter live. Eu sei que o ideal era não ter live. Pra todo mundo poder curtir um pouquinho, mozão, mozinha, né? Então, mas hoje tem live sim. E deixa eu explicar pra vocês porque que não veio vídeo ontem, eu só deixei os materiais. Gente, ontem foi dia de corpo de Deus e eu sou católica, eu acho que 90% do povo já sabe disso, né? E dia de santos eu não trabalho. Dia de santo, dia de santo eu não trabalho. Nem domingo, nem dia de santo. Então, ontem eu não trabalhei, eu não gravei nada ontem. E hoje na live a gente vai fazer o projetinho de ontem. E à noite vem o passo a passo do vestido que saiu agora há pouco aqui no canal. Se você tá gostando do nosso tipo de trabalho, do nosso conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreve e compartilha nas suas redes sociais. Não esquece também de clicar no sininho pra ativar as notificações, pra você não perder nada. E também, corre lá no canal Vida de Leite, porque tá tendo sempre conteúdo novo lá. Ultimamente eu tô postando, tô tentando sempre postar um videozinho por lá, porque eu tô postando muito conteúdo aqui. Eu não tô querendo equilibrar os dois canais ao mesmo tempo. E eu vou conseguir isso. Vocês vão ver que eu vou conseguir isso. Eu consigo. Eu acredito, né? Eu acredito sim. E na live de hoje de tarde a gente vai aprender a fazer esse vestido rosê, que a gente fez, rose que a gente fez, que saiu ontem. E à noite, lá pelas oito, lá pelas, lá mais tarde, lá pra noite, vem o passo a passo do outro vestido, tá? Lembrando que o outro vestido é aquele que tem um esquadinho de esquadinho na cintura e aqui no pescoço também, o corpo dele é com padrão de pontos muito fácil. A gente vai aprender a fazer o esquadinho, a unir e a fazer o padrão de pontos, tá? Eu vou aproveitar e vou ensinar também a fazer o meio esquadinho dele, que é o que vai nas costas pra você fechar, tá ok? E também eu vou anunciar logo amanhã. Hoje, domingo, vem o projeto da próxima semana. E aí, gente, eu já vou aproveitar a live de hoje e vou explicar pra vocês qual que vai ser a temática, como que são as próximas semanas, porque eu coloquei na votação a semana do padrão, a semana de padrões de pontos. E muita gente me mandou mensagem no Instagram e me fez perguntando como que seria essa semana de padrão. É uma semana bem divertida, bem diferenciada, vamos dizer assim, né? Que aí, nessa semana, eu pretendo equilibrar os conteúdos pra esse e pra o Vida de Leite, tá? Essa é a minha ideia. Eu vou explicar pra vocês mais tarde, tudo certinho, como que vai ser lá no Vida de Leite. Na live, que Vida de Leite? Tô perdidinha hoje. Lá no vídeo de hoje à tarde, na live de hoje à tarde, tá ok? Não esquece, às 3 da tarde, live aqui no canal. E à noite vem também vídeo com o passo a passo. Ou seja, hoje é 4 vídeos num dia pra gente ser feliz. É, é, é isso aí. Então, gente, olha, muito obrigada a todo mundo que tem se inscrito no canal. Agradecer de coração pra você que tem vindo aqui no nosso canal, assistindo nosso conteúdo, deixando o like. Gente, eu tô muito feliz que a gente tá chegando hoje. Nós já chegamos a 22.529 inscritos. Gente, isso é uma marca histórica pra mim, principalmente pra esse canal. Muito obrigada. E eu vou começar a aproveitar também, gente, e avisar uma coisa. Alguns comentários estão chegando no canal e estão ficando retidos pra análise. Esses comentários que ficam retidos pra análise são geralmente comentários com uma única palavra, comentários com desenhos, figurinhas, esse tipo de comentário tá ficando retido pra análise. Então, comentou, o comentário não aparecer imediato, espera que esse comentário é liberado depois, tá? Eu tava vendo agora mesmo, mas alguns comentários que tinham sido que estavam resuspensos pra análise ficam sempre. E comentários com link também estão ficando suspensos. Por exemplo, ah, me manda o link, eu mandei o link pra você ver tal, assim, assim, assim. Se o link for de alguma foto da peça que eu tô fazendo, de um outro ângulo, de uma outra peça que você queira que eu faça, vai ser liberado. Links com comerciais de outros canais, com comerciais de lojas e tudo mais, estão sendo suspensos. Porque isso chama-se spam e não pode ser cometido dentro dos canais, tá bom? Também tem alguns comentários que ficam retidos pra análise, porque tem conteúdo que não é interessante. Conteúdo ofensivo desse tipo, pessoas que estão fazendo esse tipo de comentário, por favor, gente, combinar, né? Não há necessidade, se você não gosta do conteúdo, é só não assistir. Então, por favor, gente, vamos continuar aí, que tem muita coisa legal. Hoje a gente tem mais dois vídeos aqui no canal, tem a live e tem o vídeo da noite e vai ser muito legal, tá? E vou aproveitar agora e mandar beijo pras meninas, pras nossas queridas inscritas que são membros do Clube dos Canais. Vamos lá, beijos pra Cristiana Dias, Socorro Silva, Ana Letícia Correia, Margarete Santos, Deusa Souza, Gracie Nelly Apassos, Rosa Santos, Meire Lima, pra Zilkia Romain e pra Tônia Salles. Meninas, olha, pra vocês, muitos, muitos beijos pra todo mundo, beijão pra todo mundo. Gente, olha, muito obrigada pra vocês que estão fazendo parte do Clube dos Canais. Quem não faz parte aí do Clube dos Canais, vai fazer parte, vai ser muito legal estar com vocês lá, tá? Tem projetinho exclusivo, tem, e logo, logo vai começar também a vir outras ideias, outros projetinhos, outras coisas boas também. O nosso único curso vai também funcionar e eu tô muito ansiosa pra trabalhar com vocês, tá ok? E também deseja um feliz dia de namorado pra todo mundo, né, gente? Aproveita. Namorado não é só aquele camarada ou aquela camarada que tá perto de você o tempo inteiro, não. Sabe aquele teu melhor amigo, que vale mais que mil namorados? Ele é teu mozão. A tua mãe e o teu pai, que são as pessoas que você ama, é mozão também. Eu tô nem aí. Então, muitos, muitos beijos bem grandes pra todo mundo aí, ó. Feliz dia de namorado, com muita paz, muita saúde, muita alegria. E também, muito amor. Beijão, olha. Aproveitem o dia com muito conteúdo no canal. Tchau.